E aí galera, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui bem rapidinho para ajudar todo mundo que tem comprado esse smartwatch e acaba tendo esse problema aqui depois de ele ligar, ficar com a tela branca. O meu também ficou, eu só consegui resolver depois de um dia ao fazer uma tentativa com o próprio aplicativo dele, tá? Então depois que eu instalei o aplicativo no celular, que é o Fit Pro, eu vim nessa opção aqui eu sabia que estava pareado por causa que aparece aqui esse número, cada um relógio tem um número diferente mas aparecia um número aqui e quando eu vinha nessa opção encontrar, o relógio vibrava mesmo com a tela branca ele vibrava. Então sabendo que está pareado, eu vim primeiro nessa opção aqui ó, redefinir positivo, aí aparece uma janela sim, você está redefinindo o dispositivo, apertei confirmar e aí ele redefine. Ainda não tinha voltado, mas depois disso eu apertei aqui ó, nessa opção, atualização OTA. Depois que eu cliquei aqui, abri uma outra janela daquela, ele atualizou, apareceu uma tela de 0 a 100% atualizando e depois voltou a imagem aqui normalmente, tá? Aí eu coloquei para carregar mais um pouco e aí, está funcionando normalmente o meu smartwatch. tá? Espero ajudar vocês aí, envia esse vídeo para outros amigos, compartilhe, se inscreva aqui no canal também que sempre tem uma novidade diferente para vocês. Valeu!